Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe E no vídeo de hoje Tô trazendo pra vocês Mais um vídeo de Super Mecha Champions Eu já trouxe pro canal dois vídeos Eu disse nos vídeos Anterior que eu ia Fazer uma Uma sequência, né? Eu ia continuar do primeiro Robô, do primeiro Mecha Até os últimos que eu tinha Porém, eles lançaram Há uns dois, três dias Por aí, talvez, uma semana mesmo De uma semana, eu só sei que eu via três dias atrás Um novo Mecha Que é esse daqui O Guerrilha Runder Ele é bem legal Eu tive que comprar ele, eu já tinha algumas moedas Então eu aproveitei e comprei logo Ele tem Tipo como se fosse uma Uma arma com tiro de pistola Porém, consegue alternar entre Uma a doze também E o poder dele é de É de mais de oito mil Usar um clone Então eu faço um clone Pra meio que despistar o inimigo Pra mim vai estar parecendo como se fosse um clone transparente Mas pra pessoa que vai estar sendo atingida Vai estar vindo como se fosse o meu próprio robô Vindo na direção dela Mas na verdade é só um clone Mas eu consigo Me teleportar Pra esse clone Vocês vão ver agora Dentro da partida Vou mostrar mais ou menos Como é que funciona E tal E aí ele tem um arco A flecha Ela mostra onde é que está o inimigo E depois ela explode Então isso é bem legal Então se é mais delongas, gente Se inscreva Deixe seu comentário aí embaixo Do próximo robô Que você quer que eu jogue E mostre aqui no vídeo E vamos pra partida Então vamos lá, gente Isso aqui é o Guerrilha Runter Novo mecha, então Porra, é o mesmo mapa ainda das outras partidas que eu joguei Mas vamos cair aqui Ver se eu já arrumo treta já de início Como acabou, gente A beta do Bloodstrike Eu vou continuar trazendo esse jogo E ao mesmo tempo também Eu quero trazer pro canal T3 Arena Que é um jogo que eu sou muito viciado Então vai ser legal trazer Porque eu tenho praticamente todos os personagens Nesse jogo Então acho que vai ser maneiro E se vocês quiserem também outros gamers Só me dizer Que eu vou tentar trazer pro canal Vamos ver a caixinha Nossa Vamos se municiar, né? Bom, o bom que eu já peguei dois skatinhos ali Pra pegar a fuga Vai ser uma boa Meu Deus Eu errei 200 tiros Que isso Opa Essa arminha de plasma aqui Ela é muito boa Tá marcando pra cá, pô, mano Cadê o cara? Ah, tá lá Nossa, mas é muita burrice Estourei em mim o negócio Vai Toma Toma Tchau, companheiro Nossa, mas é que eu dei muita sorte também Porque eu caguei Eu joguei em mim mesmo A bomba É muito retardadíssimo Tem um meca aqui Nossa senhora Não, não, não Confirma, confirma Pô, cara Aí eu ia me lascar muito Toma Vem Vem brincando Olha o malucão Caraca Aqui não é uma parceira Caraca Caraca, mas o malucão veio mesmo Quase que eu me lasquei Que isso Eu ia morrer legal Tá, gente O que eu tava falando pra vocês Ali, ó Vai, vai, vai O que eu tava falando pra vocês Fui Ó o gato, ó o gato Vai Entravei Vou mandar o meu clone Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, meu Deus do céu Aí é muita lasqueira Calma, calma Vai, 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 vai Duas horas depois Vai tirar onde essa vez Bota um prato de comida aí pra mim Não, agora a gente tem que errar Agora a gente tem que errar, né Aquilo ali foi uma vergonha Vergonha total Bota um prato de comida aí pra mim Não, ó o cara aqui caindo comigo Não, não preciso do seu serviço Mas eu preciso comer Bota um prato de comida aí pra mim Ah, mas minha arma já tá acabando a bala Aí fica difícil Meu Deus, quase que eu morro ainda Era só o que me faltava aí Agora é início Mas eu também viajei, né Fui em vontade de atraso o cara Isso, vamos usar Pra acelerar o processo aí Do robocito Tá A gente vai trocar essa arma aqui, né Pegar ela Vou querer a minha metralhadorazinha Tá, o cara tá lá fora Ah, eu vou lá Azar Toma 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 Trouxão Vai Ah Vamos ver o que eles tinham Opa, acelerador Vamos acelerar o processo Porra Sacanagem, cara Como é que eu pego isso aqui agora? O maluco não podia morrer no lugar, melhor não Toma aí, minha gente Tem gente morrendo pra cá Toma 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 Cara Cara, se cagou, né Se cagou de medo Viu meu nome ali Já Ah, ele vai tá por ali Em algum lugar ele vai tá ali Enquanto isso eu aproveito pra pegar Opa Opa Toma Vai É brincando Matou Matou Matou, matou Esse stage Esse stage belongs to me Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o cagão Toma Toma Vai, vai, vai Onde a gente vai matar Toma Matamos Oh, meu amigo Que isso Nossa Mas esse aqui é covardia Toma Toma Ai, filha da mãe Vai Toma Toma Ai, ó Ah, vamos Toma Toma vai morrer Opa meu amigo, que é isso meu amigo? Que é isso meu amigo? Nós ouvimos focados X3 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 Beleza! Vamos, vamos, vamos! Vamos, meu patrão, vamos! Corre! Eu ouvi o rosto do rosto, perfeito! Difícil, não é só o rosto! Desculpe, mas é uma hora de tomar um desfile. Aí, gente, olha o teleporte que eu disse pra vocês, ó. Eu posso usar o meu próprio holograma pra me teletransportar, ó. Por exemplo, ó. Vou mandar o holograma pra cá e vou ir pra cá. Por exemplo, ó. Pá, ele foi pra lá, certo? Eu uso, ó. Ah, não. É, ele se bateu. Tá, mas enfim, quer ver? Vou mostrar pra vocês agora. Só um pouquinho, gente, tá bem? Agora ficou tenso o negócio aqui. Tá, mas a gente saiu, se saiu bem, gente. Se saiu bem. Destruí três robôs. Ó, por exemplo, a gente tá indo pra cá, né? Ó. Por exemplo, ali foi, né? Aí, ó. Me teletransporto. É irado esse tipo de habilidade que eu achei muito da hora. Enfim, vamos se mandar. Vou usar o meu teleporte. Gente, eu desprecei pro outro lado. A safe vai fechar pra lá. Deixa eu ver se tem inimigo pra ali. Ah, é, gente. Eu não mostrei pra vocês, né? Agora eu mostro. Nossa, que droga. A gente não tem como pousar que nem os outros personagens. Alguns personagens tem, né? Ahn... Tá, eu vou usar essa minha habilidade pra ver, ó. Joguei. Ele vai mostrar se tiver alguém na... 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 Na volta, né? No local. Vou usar o meu teleporte. Ali, ó. E ele dá dano em área, como vocês viram. Matei. Ah, eu queria pegar lá as coisas, mas não vou pegar pra lá. Vou usar meu teleporte, porque ele vai mais rápido que eu mesmo correndo, né? Então, ó. Ele é uma boa, porque daí eu não tomo gás, né? Só que ele tem um cooldown, né? Um cooldown de 6 segundos. Vamos lá. Tomara que a gente consiga vencer, gente. Já que a outra partida a gente foi um fracasso. Não. Está na frente da menina. Não, não. Matamos, matamos. Com quem ele tava atirando? Seria uma boa se a gente soubesse. Deixa eu pegar. Aí, vai me dar o que tiver, rapaz. Meu Deus, ele não tinha coisa pra... Eu vou consertar meu mecha. Eu acho uma boa a gente estar com a vida completa pra enfrentar os outros. Ah, tá lá, ó Ai, me travei Ó lá, lá Trás de mim Toma Ah não, ah não Caraca, mas é muito azar, minha gente Tá, vamos mandar Bom, vamos tentar, né Tentar se salvar Ela precisava me curar, gente Tipo, meu robô, ele tá ali, mas Uma vez que Vocês perdem o robô, ele não volta mais A mesma coisa, teoricamente Tá Vamos ver o que a gente consegue fazer Tá Acho que tem gente pra lá, né Creio eu Toma 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 Ah, meu Deus Calma, calma, gente Calma que dá, calma que dá Ah, gente, não deu Nossa Ah, foi difícil Mas tá aí, gente Deu pra ter uma ideia mais ou menos Eu vou trazer ainda Um próximo vídeo Jogando melhor com ele Vou conseguir A gente vai ganhar uma ainda com ele Mas é isso, gente É que é bem complicado, né Difícil de se jogar Ah, ele é um personagem Que ele não atira rápido demais, né Mas a habilidade dele compensa E tal Ele é bem bom, né, gente Então Mas a gente ficou em terceiro Ainda assim, né Então Pelo menos não foi tão ruim, né Aí eu destruímo quatro Matamos um antigo Tá bom Então é isso, gente Se gostou, deixe seu like Comente aí embaixo Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo